Música Anoiteceu no MSC Orquestra, parece que toda hora que a gente encontra com você nós estamos comendo né? Mas também gente, são 5 restaurantes aqui dentro pra nos servir Então a gente passa assim ó, horas desfrutando dessas delícias Hoje o jantar vai ser aqui no Villa Burghese O menu é tradicionalmente comidas típicas italianas, mas com uma pitadinha assim do tempero brasileiro, sabe? Gente, eu queria que vocês prestassem atenção na riqueza de detalhes do ambiente, na sofisticação, no glamour Hoje é uma noite muito especial, é jantar de gala, tem coquetel de boas-vindas junto com o comandante Então hoje tá todo mundo assim ó, muito fino, todo mundo bem no estilo mesmo, no ambiente E nós é claro, vamos embarcar nessa bem, vamos fazer bonito também É verdade, é verdade Gente, todo mundo, a gente viu todo mundo vestido de longo Pessoal vestido de ternos, homens, a mulherada toda bonita, todo produzido Bom, agora que a gente terminou aí o nosso jantar, vamos continuar nosso tour pelo navio Levar o pessoal de casa pra conhecer, porque afinal de contas são 16 andares E eu soube que a maioria deles tem áreas comuns como café, lounges, como esse aqui que a gente tá Então a gente tem que aproveitar, né nega? Com certeza, inclusive são 13 lounges e a gente vai curtir um agora e você, let's go com a gente É isso aí, né? Enquanto o pessoal aguarda aí pra jantar, pro coquetel do comandante Comandante, vamos nós tomar um drink? A Vivi já foi, vamos lá vê-la Bom, uma das regalias aqui é o Dutifree, né? Mas olha que bacana, tem um bazar do Dutifree Esqueceu o perfume, esqueceu o creminho, bem? Quer levar um presente? Escolha, faça a festa O que você tá escolhendo aí, nega? Gente, você sabe que eu adoro perfume, né nega? E esse tá uma delícia, pena que o pessoal de casa não pode sentir, gente Mas tem tanta opção de coisa aqui, a gente não sabe nem o que comprar Olha só, a opção da Vivi foi o The Amber Bar, ela já tá aqui, já pediu nossa bebida Amigas lindas, já peguei, né? Lógico, vocês não podem perder Um coquetel maravilhoso, vocês demoraram, hein? Onde vocês estavam? Aí a gente tava dando uma voltinha, olha só, aqui é um laugizinho, que sempre tem música ao vivo, todas as noites E aí começa assim, você quer fazer um esquenta? Você começa esquentando, esquentando Aí você vai pro savana, chega na balada pegando fogo Galera, dá uma olhadinha, ainda no sexto andar, esse laugizinho é chamado Savana É um luxo, deixa que as imagens falem pelas minhas palavras, dá uma olhadinha Pessoal, olha só, eu cheguei no sétimo andar Está rolando um concurso pra escolha do Mr. Orquestra Eu não sei se os quesitos aí é beleza ou animação Eu só sei que todo mundo está participando e curtindo muito, espia só Gente, a Fernanda tava aqui vibrando, torcendo O que você acha que você vai ganhar? Mais animado ou mais bonito? Eu acho que mais carismático Parece que tá tudo de ponto cabeça, mas não estamos não Depois de um dia cheio de atividades, é claro que nós vamos encerrar a noite na balada R32 É aqui que o bicho vai pegar, né? Todas as noites tem balada e eu vou lá, ó As meninas estão me esperando, vão comigo? Vou cair na gandaia Let's go!